Ao assumir a presidência da República, eu tinha uma preocupação imensa, porque afinal apanhava o governo com 12 milhões de desempregados. E alguém, muito sábio, me disse, senhor Temer, apegue-se ao agrodegócio, agricultura, pecuária, que é lá que você vai encontrar um grande amparo. E eu realmente logo me conectei com essa área, porque é a área que garante a economia. Eu tenho certeza que o agronegócio, a agricultura em geral, a pecuária, irão cada vez mais inovar com o apoio do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, para gerar novos polos de desenvolvimento para o nosso país.